Abertura Olá, eu sou o Bispo Ricardo Rocha e nós estamos hoje à mesa do nosso debate papo cast com meu pai na fé, meu amigo, meu irmão, Bispo Rai Brant. Bispo Rai, que alegria, que privilégio ter você aqui hoje assentado à mesa desse debate papo cast. Eu tenho certeza que teremos aqui momentos muito preciosos e eu sei que tem muita gente querendo saber um pouquinho da vida do nosso Bispo Rai. E hoje o Bispo vai falar tudo aqui nessa mesa. Amém. Em nome de Jesus. Quero dizer que a honra, o prazer é todo meu, tem muito prazer em estar aqui nessa mesa. E quando ocorreu o convite eu fiquei muito envaidecido. E porque estar aqui juntamente com vocês, com a Bispa Ione, é realmente um grande prazer. É mais uma dádiva de Deus para com a minha vida. Então o prazer é todo meu e que esses momentos sejam para edificação do povo de Deus. Amém, amém. Temos certeza que será. Você sabe, Bispo, que quando nós começamos com esse projeto, tudo, e a gente começou ali a selecionar, né, debaixo de realmente de oração, as pessoas para nós convidarmos. E o nome do Bispo Fê, o seu nome, né, sempre ali no topo. Porque a gente que conhece o Bispo na intimidade, sabe tantas, não todas, né, mas algumas histórias em particular tão preciosas. E sempre que a gente olha, eu acho que é uma curiosidade dentro do nosso ministério como um todo. Porque sempre que a gente olha para a figura do Bispo Raio, nós sempre vimos um homem bem sucedido, né, na vida profissional. Um homem bem sucedido no casamento, na vida familiar, na criação dos filhos, no ministério, um ministério de sucesso, né, um ministério que nobre, que trouxe muita dignidade para o nosso próprio ministério como um todo. Mas quem afinal é Raibrante? Amém. Então é isso que a gente quer saber, né, porque eu sei que o Bispo veio de uma cidade do interior de Minas, é mineiro. Sim, sim, sim. Então eu queria que o Bispo começasse falando um pouquinho disso aí. Como é que você veio parar em São Paulo? Como é que essa é a história? Boa pergunta. Na verdade, eu sou nascido na cidade de Corinto, né. Na verdade, Corinto é uma cidade que foi fundada por pessoas gregas, né. Então tem a sua ligação com a Bíblia Sagrada. E eu nasci no ano de 1954, fiquei lá até o ano de 1968, quando eu terminei o ginásio. E eu queria fazer um curso superior, né, então, mas na minha cidade só tinha até o ginásio, não tinha o colegial. Então eu precisava fazer o colegial, logicamente, antes de tentar uma faculdade. Então, eu iria para uma cidade um pouquinho maior, mais próxima de Belo Horizonte, e já estava com tudo engatilhado, quando de repente um tio meu tinha se mudado para São Paulo. E ele falou, não, vem para cá, e ele fez a minha inscrição já num colégio, para que eu fizesse uma prova, para tentar ser habilitado para fazer o colegial. Aí eu vim, fiz a prova, passei, e de repente era para ir para uma cidade, uma outra cidade de Minas, e acabei vindo para São Paulo. Então, assim, uma coisa totalmente de repente, e hoje eu tenho certeza que foi realmente uma grande porta que o Senhor me abriu. Então, assim, no ano de 1968 eu vim, comecei a cursar o colegial, durante três anos, e depois tentei o vestibular, né, para engenharia, sou formado em engenharia mecânica, né. E uma particularidade também, que eu vejo, assim, uma outra manifestação miraculosa de Deus, porque, na verdade, quando eu fiz o vestibular, a intenção primeira era entrar numa escola gratuita, então, no caso da engenharia, seria a escola politécnica. E essa tinha sido a minha primeira opção, e eu não consegui, eu quase consegui, mas fiquei com a segunda opção, que era a escola de engenharia Mauá, que é uma excelente escola. Mas uma das mais caras, né. Uma escola caríssima. E só realmente, por Deus, por meu pai, meu pai era uma pessoa muito digna, muito honrada, mas era uma pessoa de poucas posses, e quando eu entrei na Mauá, eu conversei com ele e falei, ó, mas é muito cara, né, eu tenho a opção de refazer o cursinho. E ele falou, não, vamos tentar, vamos lá. E graças a Deus, ele conseguiu pagar, e eu consegui terminar. Ô bispo, você falou do seu pai, é uma curiosidade, que a gente sempre conheceu o bispo Rai, mas parte da sua família a gente acabou que nunca conheceu, né. A gente conhece a família do bispo Rai a partir do seu casamento, mas é, seu pai trabalhava com o quê? Fazia o quê? Sua mãe? Como que é um pouquinho da história da sua família? Meu pai era um ferroviário, né, ele trabalhava lá na Estrada de Ferro Central do Brasil, ele era um escriturário, e uma pessoa católica, né, meus pais, eu sou nascido em lar católico, tanto ele como a minha mãe, mas eram católicos praticantes. Era realmente de irem à missa e participarem daquelas associações católicas, apostolado de oração, meu pai era da liga católica, então assim, eram pessoas que realmente levavam o catolicismo a sério. E graças a Deus que eu cresci nesse lar, né, apesar deles não terem o conhecimento da graça de Deus, né, mas eram pessoas dignas, pessoas honradas, e me ensinaram, né, o temor reverencial a Deus, desde essa mais tenra idade. Então eu cresci vendo esse testemunho do meu pai e da minha mãe. A sua base religiosa foi o catolicismo? Sim, nasci num lar católico. Seus pais nunca vieram pra São Paulo, se mudaram depois disso? Não, vieram, né, eu entrei na faculdade, né, me formei no ano de 1972, e eu tenho um irmão mais velho, que já morava aqui em São Paulo também, então nós decidimos, né, em trazer os nossos pais pra cá. Que ano isso, Bispo? Isso foi em 1973, se eu me formei em 72, em 73, por que que a gente decidiu? Porque somos os dois únicos filhos, né, e a gente ia pra Minas em todo feriado, Natal, e assim, Corinto tá a 800 quilômetros de São Paulo, então era uma viagem longa, e a gente não via, assim, muito significado em termos dois filhos e eles ficaram lá sozinhos, né, mas eles já tinham uma certa idade, e quando a gente fez a proposta, eles aceitaram de imediato, porque depois a gente veio saber que a minha mãe tinha loucura pra morar em São Paulo, porque ela tinha estado aqui durante a época da mocidade dela, porque tinha uma tia que morava aqui, e era um desejo que tava assim no coração dela, que ela nunca... Tava enrustido ali. Tava enrustido, ela nunca externou aquilo, e quando veio o convite, você imagina, né, os nossos parentes acharam aquilo uma loucura, né, mas agora vocês vão levar seus pais... A essa altura da vida... É, essa altura da vida, já tem uma certa idade pra São Paulo, aquela loucura, mas eles aceitaram de imediato, e a gente veio a saber, como eu disse, que a minha mãe tinha loucura pra morar em São Paulo, e aí eles vieram, a gente alugou uma casa, deixamos a nossa casa lá, tá lá ainda até hoje... Pertence à família ainda? Pertence à família, nós mobiliamos aqui, alugamos um local, eles vieram, e assim, e a minha mãe depois veio falar que foram os melhores anos da vida dela, então... Às vezes a gente não imagina o que alguém tem dentro do coração, né, Bispo? Sim, é verdade, é verdade. É tão importante quando a gente compartilha algumas coisas, porque às vezes a gente tem alguém que é da nossa família, tá do nosso lado, e a gente às vezes não sabe uma coisa tão particular, né, que alguém carrega dentro do coração. Sim, é verdade. E quando você é agente, né, de levar esse prazer pra pessoa, então, assim, é uma alegria dupla, né? É uma satisfação, né? Muito, muito boa. É uma satisfação. Muito gratificante. E aí, Bispo, você vem de um lar católico, né, e de repente a gente conhece o Bispo Rai da igreja, mas o Bispo é músico. Como surgiu a música? Como surgiu a igreja na sua vida? Como que foi essa... Em que momento? Foi depois da... Enquanto estudava na faculdade? Em que momento, assim, Deus alcança a vida desse católico de uma família praticante e transforma a vida dele? Sim. Então, aí meus pais vieram pra São Paulo, né? E a gente morava no bairro de Santa Terezinha, né, em Santana, e aos domingos eu levava sempre a minha mãe na missa, né, que, como eles eram católicos, queriam... continuaram a praticar a religião. Mesmo aqui em São Paulo. Mesmo aqui em São Paulo. Eu ia, só que naquela época já não... aquela liturgia, aquela humilhia não falava comigo, tanto que eu levava, deixava na igreja, ia ali em Santa Terezinha, tinha uns campos de futebol e eu ficava assistindo o jogo, né, eles ficavam na missa e eu assistia o jogo e depois pegava e levava pra casa, porque, assim, eu já sentia, assim, um vazio no meu coração, aquilo, aquela religião, aquela pregação, aquilo não preenchia, não era aquilo que trazia conforto ao meu coração, ao meu espírito, né. Então, assim, quando eu estava em Minas, ainda tinha 10 anos de idade, só pra responder na sua pergunta a respeito da música, né, tinha uma banda de menores, de crianças, que se chamava Sociedade Musical de Menores e eu entrei porque eu já... eu quis, né, me relacionar musicalmente com um instrumento. Então, eu entrei naquela banda, era uma banda de menores e eu tocava trompa. Trompa, eu não sei. O que é trompa? É um instrumento enroladinho, assim, um instrumento de marcação e era um instrumento leve, né, eu lembro bem que meu pai falava, não, vai tocar esse instrumento pra que você é muito novo ainda, né, era criança, 10 anos, né, pra que não puxe muito, não exija muito da sua saúde. Só que aí ele me deu um trombone, né, tinha um amigo dele que tinha um trombone, ele comprou e me deu de presente. E falava assim, não, o trombone é pra você tocar em casa. Você toca trompa na escola, né, na banda e o trombone só em casa porque o trombone puxa muito, pá, pá, pá. Então, tá bom. E eu começava, então, eu tocava trompa na orquestra e tocava o trombone em casa, né. Aí, tudo bem, aí eu vim pra São Paulo em seguida, como eu falei, né, em 68 e quando eu entrei na faculdade, né, terminei no ano de 77 e aí eu já tocava, né, tocava também violão, né, eu comecei a tocar de ouvido, violão e quando eu me formei, eu falei, bom, agora eu quero entrar numa escola de música, eu quero tocar um instrumento de fato, de fato, por música, né. E eu me lembro, o meu primeiro emprego foi na Vickers no ano de 70 e aí eu comecei como estagiário e fiz dois anos, né, comecei no quarto ano e quando eu me formei eu fui contratado como engenheiro. E a Vickers na época era na rua Costa Guiá, no Ipiranga. Ah, no Ipiranga. No Ipiranga. A Cisplatina. Cisplatina. Agora mudou de nome, né, acho que agora é Grão de Ouro. É Grão, alguma coisa, é, é, preciso ir lá. É, e era assim, na Cisplatina, compadre Marquete. Então, a Vickers não tinha restaurante e a gente tomava lanche ali no almoço. E eu me lembro que um dia eu tava com os amigos ali no almoço tomando lanche e eu vi uma faixa, né, Academia de Música Sol Maior, matrículas abertas, né. Eu falei, pronto, aqui do lado, né, saio aqui do emprego e já vou pra lá. Então, corri lá, fiz a matrícula, falei na época com a Tia Lu, foi quem me atendeu, que era ela que fazia parte da secretaria. E assim eu fiz a inscrição e comecei a estudar violão, né. E como é que era o curso? O curso tinha a parte prática, que tinha um professor, e a parte teórica, que era dada pela Bispa Solange, na época. Então... Aí a motivação foi dobrada. Mas assim, né, honestamente, ela dava aula de teoria e era assim, na aula teórica juntavam-se os alunos de todos os outros instrumentos. Eu fazia violão, então tinha o pessoal do teclado, o pessoal de bateria. Então, assim, era uma... Ah, não era uma aula específica. Era uma classe, né. Então ela dava teoria, que era importante, pra você realmente conhecer a música de uma maneira mais abrangente. E depois tinha a parte teórica, que era com o professor. E eu me lembro que naquela época estava sendo feita a primeira linha do metrô em Santana. Eu morava em Santana, né, como eu falei. E estava fazendo a linha Azul, que era Norte-Sul. E... Então, o meu caminho natural, que seria vindo pela Avenida Tiradentes, ele não podia ser feito. Porque estava tudo interrompido, porque eles estavam fazendo os túneis do metrô. Então o que eu fazia? Eu saía do Ipiranga, e passava pelo Pacaembu, e passava pela Ponte da Casa Verde. Então era o caminho que eu tinha pra fazer na época, pra chegar... Alternativa pra... Até Santana. E uma vez que eu estava saindo da aula teórica, né, indo fazer esse caminho, eu percebi que o seu José, meu sogro, né, ele estava levando a Bispinha, pra ela, na época, ela estava terminando a escola, a faculdade de jornalismo, que era na FAP, no Pacaembu. E eu passei, vi que eles estavam indo, fazendo mais ou menos o mesmo caminho que eu, né. Aí na outra semana, eu falei, escuta, eu vi que vocês estavam indo, fazendo o mesmo caminho, aí ela falou, não, eu estou terminando o jornalismo na FAP, e o meu pai me leva, né, porque quando termina a aula já está um pouquinho tarde, então ele me leva e fica me esperando, e depois ele me traz de volta. Então eu me ofereci, eu falei, então, ó, eu não me lembro qual era o dia da semana que tinha a ordem, a aula de teoria. Eu falei, nesses dias, é o meu caminho, eu posso te dar carona, se você quiser. Aí ela aceitou, falou, não, que legal, é bom, assim, ajuda meu pai, não precisei ir tão cedo, né, está chegando o trabalho. E até aí, então, zero interesse. Zero interesse. E aí, então, a gente ia, então aí a gente foi conhecendo mais, conversando, e o que me chamou a atenção, porque assim, eu sempre gostei de ler bastante, né, eu tinha lido vários livros, na época tinha os livros famosos, eu tinha lido todos, mas nunca tinha lido a Bíblia. E a gente ia conversando, né, naquele trajeto do Ipiranga até o Pacaembu, e a gente invariavelmente acabava falando de Bíblia, de Bíblia Sagrada. E eu me lembro que eu ia perguntando, fazendo perguntas para elas, como eu era leigo, nunca tinha lido, e ela ia me respondendo, e eu achava aquilo muito interessante, falava, puxa vida, né, como ela conhece tanto a Bíblia, um livro que eu nunca li, e aquilo foi me causando uma vontade de ler a Bíblia também. Olha só. E todas as perguntas que eu fazia, ela ia me respondendo, falava, que interessante, ela conhece a Bíblia, né. Então, assim, esse relacionamento foi crescendo, e honestamente falando, né, já falei, sim, outras oportunidades. Na verdade, o que me chamou, a bispa sempre foi uma pessoa muito fisicamente bonita, né, muito bem arrumada, mas não foi o que me chamou mais atenção. Olha só. O que me chamou mais atenção era a beleza interior, era esse conhecimento da Bíblia que ela tinha. Ela sempre foi uma pessoa muito culta, e além dessa cultura, ela ainda conhecia a Bíblia Sagrada. Então, assim, aquilo era muito, trazia um impacto muito positivo pra mim. Eu falava, puxa vida, que pessoa interessante, né. Que pessoa interessante. Realmente vai na contramão do que a maioria dos relacionamentos começam, né, que a gente geralmente vai pela beleza exterior. E pra ela também, Cal, chamou atenção porque todas as pessoas que se aproximavam dela, como era uma pessoa muito bonita, fisicamente falando, todos os homens que tentavam se aproximar eram atraídos pela beleza física, né. E também ela chamou atenção porque, na verdade, o que me atraiu foi a beleza interior, né. E foi muito legal. Isso a gente ia conversando, era um papo gostoso, né, falando de Bíblia. Ah, que delícia. E eu me lembro que na época... Rolou o convite pra ir pra igreja aí? Ainda não. Ainda não. Porque, na verdade, eu tinha terminado o estágio na Vickers, né, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, uma multinacional americana. E nós éramos em 10 engenheiros que fizeram o estágio e os 10 foram contratados. Então a gente era assim, tínhamos a mesma idade, os mesmos gostos, era uma pessoa do mundo, né, e a gente saía sempre nos finais de semana e, na época, eu não tinha namorado, eu estava sozinho. E eu me lembro que tinha um show, né, de uma cantora famosa na época, que estava... Era a mais famosa da época e nós combinamos de irmos todos assistir esse show. E como eu não tinha companhia, eu falei pra quem ia comprar o ingresso. Ah, me compra dois ingressos que eu vou convidar alguém. Vou levar minha mãe. E aí eu convidei a bispa. Desculpa, eu falei, você gostaria de ir assistir o show? Ah, gostaria. Então fomos. Eu me lembro bem que era no Tuca, no Teatro da Universidade Católica, e tem uma peculiaridade, porque no Tuca eu não sei como é que é hoje, mas na época eram os assentos pares de um lado e os assentos ímpares de outro lado. E o ingresso que coube pra mim, os dois ingressos, um era o par e o outro era o ímpares. Ah, isso é coisa do inimigo. Com certeza. Então aí nós fomos sentar em lugares diferentes. Então eu falei, não, vou ficar sentado, deixar ela sozinha. Então eu pedi, aí me conseguiram uma cadeira, uma cadeira de madeira muito alta, parecia um trono, e colocaram no corredor do lado dela. Então aquilo chamou muita atenção de toda a galera, de todo o pessoal, que falaram, ah, você tá aparecendo, todo mundo no teatro tá te vendo aí. Mas foi a maneira que eu achei de ficar junto com ela. Lógico, eu faria o mesmo. Então assim, foi uma peculiaridade, o pitoresco desse encontro, né? Foi muito interessante. Então, aí respondendo a sua pergunta. Então a convivência foi crescendo, a gente se falava bastante, e aí eu descobri que ela tinha sido convertida. A bispinha na época foi quase freira, ela estudava em um colégio de freiras, e ela tinha se convertido pelo Senhor ao cristianismo verdadeiro, tinha tido um encontro com o Senhor. E ela frequentava uma igreja evangélica que era ali na Bom Pastor, na época, ali pertinho, pertinho de onde era a escola. E aí vinha, logicamente, ela me convidava, ah, você não quer ir lá conhecer? Falei, ah, uma hora eu vou, uma hora eu vou, uma hora eu vou. Mas assim, eu tinha realmente uma vontade, mas foi postergando, e até que um dia teve uma festa do verde. E aí ela convidou, ela falou assim, ah, você não quer ir lá? Vai ter uma festa do verde. Eu falei, ah, então eu vou. Aí eu fui nessa festa, e aí gostei, era um pessoal legal, né? E a palavra, mais uma vez, era a Bíblia, era diferente do que uma missa, né? Do que eu falei lá da igreja católica. Até então, nunca havia entrado uma igreja evangélica? Não, não. Foi a primeira vez, a primeira vez que eu entrei. Então, aí me senti bem, e eu me lembro que tinha um outro fato que chamava a atenção. Eu não conseguia fechar os olhos, porque assim, eu não sei se era desconfiança, não sei o que era, eu falava, não sei o que vai ter aqui, né? E quando o pastor falava, vamos orar, fecha os olhos, eu não fechava, eu ficava com os olhos abertos, né? E assim, era uma... O radar ligado. O radar ligado, e eu ficava assim, o que vai acontecer? Vamos pegar minha carteira aqui. Menino, desconfiado. Menino, né? O que vai acontecer aqui, né? Vamos pegar meu pão de queijo. Era interessante. Até que depois, aí virou uma naturalidade, aí eu comecei a orar, aprender a orar, para a família, bispo, teve algum desse... Ah, foi. Teve algum problema com a família, com a sua mãe? Quando eu conheci... Quando a gente começou a namorar, né? Aí com a bispo, aquela convivência, a gente decidiu começar um namoro. E aí, eu cheguei em casa, né? E falei, ó, eu conheci hoje a mãe dos meus filhos, né? Eu ouvi o bispo falando isso uma vez. É, falei, e assim, e foi chocante, porque a minha família, meus pais sabiam que ela não era católica. Católica. Ela tinha sido católica, mas era evangélica. Então, eu me lembro que a minha mãe falou... Eu falei, não, é a pessoa que eu vou casar, a pessoa que vai ser a mãe dos meus... Eu tinha certeza, assim, era uma coisa de Deus, realmente, né? Que era a pessoa com que eu vou casar. Aí a minha mãe falou assim, né? Eu não vou no seu casamento, porque isso pra mim não vai ser casamento. Se não for na igreja católica, vai ser um ajuntamento, né? É mesmo? E aí eu falei, ó, eu amo a senhora, né? Minha mãe, mas você indo ou não no meu casamento, eu vou casar com essa pessoa. Que coisa, hein? Que era a bispo. E assim, foi um testemunho forte, porque eu vejo hoje, assim, muitas pessoas... Agora a dúvida é que ficou aqui. Sua mãe foi? Foi. Ah, foi. Depois eu vou contar aqui como rolou aí o desenrolar da coisa. Mas assim, o que eu queria aproveitar essa oportunidade e falar. O testemunho é eficaz, testemunho é muito forte, né? Então, quando eu falei, eu tinha um amor muito forte pelos meus pais, né? Mas eu falei, não, eu sei que é uma coisa de Deus, Deus me deu essa pessoa, né? E é com ela que eu vou casar. Eu tinha uma certeza, assim, muito grande, né? Então eu falei, você indo ou não, eu vou casar. Então assim, foi uma coisa muito forte. Eu acho que a minha mãe... O impacto, né? O impacto, né? Ela percebeu que você não estava brincando. Exatamente. Não era uma aventura. É. Então, é importante esse testemunho, né? Quando você realmente tem a certeza de Deus, você tomar uma atitude e realmente levar aquilo em frente, né? E eu vejo hoje, assim, até uma carência nas pessoas da nossa atualidade, que às vezes não assumem uma posição, né? Deus fala ao coração, mas tem medo... Acaba não sendo firme, né? Tem medo de assumir uma mudança, né? Eu tinha, assim, as minhas raízes eram católicas, né? Totalmente. Mas quando eu tinha certeza que era Deus me dando ali uma oportunidade, me abrindo portas, me dando uma esposa, eu não titubeei. Falei, não, é nesse caminho que eu vou trilhar e a minha decisão tá feita. E é uma coisa tão extraordinária, né? Porque a bispa também falava muito que ela também não começou nenhum relacionamento contigo, foi só amizade, até que você foi pra igreja, realmente se converteu de fato, que ela viu que realmente você não estava ali de fachada, né? Por interesse nela, né? E ela falava isso, eu sempre achei muito fantástico, maravilhoso, porque realmente foram duas pessoas que se posicionaram, né? Sim, graças a Deus. Tanto ela na posição, ela como cristã, você se posicionou também, né? Perante a sua família, essa ruptura, né? Sim. Do catolicismo. E a gente vê que essa união... Eu lembro que no antigo ministério, que nós estávamos juntos, né? E eu era garoto, e eu lembro sempre dessa firmeza da bispa com essa questão do estudo, da palavra, da Bíblia, desde sempre, né? Sem dúvida. E outra coisa, Cal, o que me chamou muito a atenção, que falou muito no meu coração, o testemunho dela. Deixa eu só explicar aqui o que o bispo tá falando, Cal. Cal é um apelido meu de infância, dos amigos, das pessoas da minha família. Então toda a minha família me chama de Cal. Por isso, não é o bispo. E como muitas pessoas da minha família frequentavam o nosso antigo ministério, era Cal, e a gente, então, todo mundo... É um apelido que poucas pessoas sabem que eu tenho, mas toda a minha família me chama assim. É coisa de família. É coisa de família, né? Coisa de pai pra filho. Pai pra filho, exatamente. Então, eu queria falar do testemunho da bispa, que, assim, falou muito forte no meu coração. Porque, assim, quando a gente saía, ela falava, a gente pode sair, a gente saía normalmente domingo à tarde, íamos ao cinema, e ela falava, não, eu acho que era às sete horas que eu começava o culto. Às sete horas, você precisa me deixar na igreja, né? E, assim, e onde quer que a gente estivesse, ela me lembrava, ó, vamos sair, porque eu tenho um compromisso, né? Comprometida. E aquilo falava muito forte no meu coração. Falava, deve ser uma coisa realmente muito significativa pra ela, porque ela leva muito a sério, né? E aquilo falou comigo, aquilo criou em mim também um interesse de eu conhecer esse local. A seriedade dela não trouxe uma versão pra você em relação às coisas de Deus. Pelo contrário, você viu essa seriedade dela e falou, olha, eu quero realmente uma pessoa, assim, que é séria nas coisas com Deus e na vida, né? Sim, e eu quero conhecer essa igreja que representa tanto pra ela, ao passo de onde quer que a gente estivesse, ela fala, não, me leva agora, porque eu tenho um compromisso, eu tenho um culto, eu tenho que realmente prestar a Deus o meu culto. Só que aquilo falava muito forte no meu coração. Uau. Que era um testemunho fortíssimo, né? E eu lembro, assim, bispo, que algumas coisas que você está falando aqui, realmente eu não sabia dessa parte da tua mãe, da tua família, essas coisas todas. E quando a gente começou a ter esse relacionamento, eu lembro de algumas vezes que vocês me deram carona, eu morava ali no Ipiranga, né? Às vezes me davam carona. E eu lembro daquela imagem, assim, de vocês como um casal, uniu as crianças pequenininhas, acho que é a bispa Rê. Bispa Rê, os três, né? Sim. Pequenininhos. Porque daí foi no Cambuci, né? No Cambuci, na Independência. Na Independência. E eu lembro, uma coisa, assim, que eu lembro muito, que, assim, sempre que a gente olhava para a vida de vocês, a gente sempre viu um casal bem-sucedido. Graças a Deus. Eu lembro que o bispo vinha com... Trabalhava e aí, não sei se era a empresa que fornecia o carro, era um Toyota bonito, né? E a gente se sentia bem de andar naquele carro. Então, assim, é uma coisa tão gostosa daquela época que eu ainda me lembro bem, que a gente sempre viu a vida do bispo Rai como esse, né? Esse empresário, esse diretor de uma multinacional, sempre... Aí chega um momento que, assim, em algum momento da sua vida, mesmo com a vida ministerial que a bispa tinha, as atividades dela, que era o Neon, né? Que era o grupo de estudo que ela dava no nosso antigo ministério. Segundas-feiras, né? Segundas-feiras, né? Às 19h30, Neon, com a presbítera Solange Brandt. Nossa, ela é missionária. Missionária, missionária, missionária. É verdade, missionária. E outro dia eu até achei um folheto em casa, um folderzinho, antigo, tem mais de 30 anos isso. E aí, em algum momento vocês pensam assim, meu sonho é ser pastor? Não, nunca, jamais. Meu sonho é ter uma igreja e pastorear vidas? Jamais, jamais. Como isso aconteceu? Eu sei, mas tem gente que não sabe. Então, deixa só voltar um pouquinho agora a minha parte de Minas, em Corinto. Porque, assim, a minha família, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai, tinham laços fortíssimos com o catolicismo. Então, tinha muito padre, tinha muita freira. Existia, assim, uma pressão muito sutil, muito velada, para que eu fosse estudar, né? Dizia, estudar para ser padre, né? Uau! Então, tinha uma pressão, você não vai ser padre, né? E eu falava assim, de pequenininho, né? Não, eu vou ser bispo. Então, o ministério sempre esteve na sua vida. Mas era uma profecia, né? Porque, assim, o que me atraía? Quando vinha, na verdade, Corinto tinha a paróquia e era subordinada a, eu não sei como chamava lá, um bispado, né? Que era em Diamantina, que é uma cidade próxima. Sei, sei. E de vez em quando vinha o bispo, né? Então, assim, com aquela roupa... Ornamentada. Dourada, né? E aquilo era assim, era chamativa aquela roupa, né? E me chamava a atenção. Eu era criança, né? Então, quando eu falava, não, ele vai estudar para ser padre, empregado. Eu falava, não, eu quero ser bispo. Eu vou ser bispo, eu vou ser o chefe. Não, seria o padre Raimundo. Seria o bispo. Exatamente. A profecia se cumpriu, né? Graças a Deus. Mas depois, né? Jamais imaginava, né? Quando a gente estava na igreja no Camus, a nossa igreja, que era no Ipiranga, se mudou, se fundiu com a igreja do Camus, que foi quando a gente se conheceu, né? Eu cheguei aí nessa igreja, mas eu era antes do Camus, no Ipiranga. Sei. Ela era de esquina, né? Era uma... Quase esquina. Quase esquina. Era um pouquinho para frente da padaria da Rua Cisplatina. E aí a minha prima, que frequentava lá, a Ilda, hoje falecida, e eu era garotinho, e ela me levava. Então, eu tenho essa... Aí no Camus, sim, eu tenho toda, né? Mas eu me lembro que eu cheguei a conhecer lá, era o tio... Tia, como que era? Junto com o pastor Ari, né? É. E tinha um... Aridal? Não, era um nome lá que era muito conhecido na época, que hoje me foge. Sei. E aí depois foi para o Cambuci, que juntou com... Porque, na verdade, eram duas igrejas. O filho era o pastor da igreja do Ipiranga. Do Ipiranga, é isso. Pastor, e o pai era o pastor da igreja do Cambuci. Ah, então foi isso. E aí as duas se fundiram. É isso. Então a igreja do Ipiranga foi para o Cambuci. Ah, e depois teve a ampliação do Cambuci. Sim. Que era uma pequenininha. Sim. E depois foi construído. Ah, foi verdade. Sim, exatamente. Que acho que foi mais ou menos por ali que você chegou, né? Foi, foi, foi. Eu não sei se quando a gente foi, você já estava, você chegou depois. Ah, eu também não vou lembrar. Eu era garoto. Tá, é. Então, assim, e assim, mas meus... Eu me casei na igreja do Ipiranga, na Rua Bom Pastor. Os meus três filhos nasceram lá, foram apresentados lá. E aí a gente mudou para o Cambuci. No Cambuci, eu cheguei a ser consagrado presbítero. E a bispinha era missionária. Porque, na verdade... A mulher, acho que não podia, tinha... É, a mulher era missionária. Então, ela era missionária e ela começou, né? Essa... Era uma... Me lembro que era uma reunião de estudo bíblico, às segundas-feiras, e chamava Neon. E cresceu muito, né? Cresceu muito. Gerou ciúme naquela época. Muito bem, lembrou. Gerou ciúme. Porque eu lembro que os cultos, as reuniões de quarta-feira, a igreja já ficava vazia. Mas chegava na segunda, o Leão voltava. Porque, assim, você sabe, ela sempre teve o dom de mestre, né? E era uma pessoa muito comunicativa, falava bem. Carismática. Carismática e com o conhecimento bíblico que tinha, então atraía realmente. Atraía muita gente. E criava, assim, muito ciúme, exato. Na carne de muitas pessoas, né? Mas, então, o fato de querer ser bispo, então... Então, eu acertei já. Seu desejo sempre foi ser pastor. Pastor não, bispo. É, profeticamente você estava ali. E foi uma coisa que aconteceu, bispo, assim, no momento quando vocês são chamados ao ministério, você trabalhando, trabalhava fora. E uma coisa que eu acho que, assim, na contramão do que se é, ou o que se era, né? No meio evangélico, a mulher pregando. Sim. Sim. Eu nunca vi, né? Pelo menos, eu nunca soube da sua parte nenhum tipo de resistência, né? De vaidade. De verdade, a gente nunca viu nada disso. Eu sempre percebi que o bispo sempre soube ocupar o seu lugar. E a bispo, o lugar dela, como esposa, submissa e tal. Mas vocês sofreram, bispo, em alguns momentos, assim, algo que a gente não saiba, de pessoas. Ela sofreu. Como que foi? É, na verdade, assim, o... Quando a gente estava no Cambuci, nós... O pastor tinha conhecido o apóstolo Miguel Angel, né? Isso. E ele começou a se interessar pela graça. E, na época, haveria um congresso de mulheres no Rio de Janeiro. E nós tínhamos três filhos pequenininhos, né? O Fê tinha, não sei, acho que um ano de idade, um ano e pouco. Ele está com 30 e... 33. É, devia ter um, dois anos. Era um pouquinho. Os três eram pequenininhos, porque era mais ou menos escadinha, né? E aí ele falou, não, que a Solange tem que ir, porque ela tinha o Neon, mas ela tem que ir, porque ela tem que ir lá no Rio de Janeiro, e precisam conhecer a graça, e nós precisamos trazer a graça para São Paulo. E, assim, forçou muito a barra e a gente acabou indo, né? E apesar de ser um congresso feminino, foi no cinema... Não, não, já foi na Igreja Nova. Já foi. Era Mulher em Graça, Mulher 2000. Mulher em... Foi esse, não? Isso, não era 2000, acho que era um pouquinho antes de 2000. Foi antes, né? Era Mulher em Graça. Mas ele chamava da Visão, acho, do ano 2000, acho que tinha uma... Acho que, assim, tinha o tema, né? O tema, é. E, assim, a igreja era lá na suburbana, avenida suburbana, mas já estava sendo construída a sede... Onde é hoje? Hoje é em Campinho. Então, assim, nós fomos e ele conseguiu com o apóstolo que liberasse para que eu fosse, né? Porque era um congresso feminino, como eu disse, né? Então, foi um ônibus de mulheres da igreja na época do Cambuci e eu fui com o carro com a Solange, né? A Bispa Solange e os meus três filhos. Então, eu falei, não, só dá para ir a gente de carro, não dá para ir de ônibus com três crianças pequenas. Então, ele conseguiu e a gente ficou num hotel na Zona Sul e a gente ia, acho que eram três dias, acho que foi sexta, sábado e domingo, alguma coisa assim. E a gente ia de manhã, enquanto a Bispa participava do congresso, eu ficava com... Dando suporte com as crianças, né? E aquilo chamou muita atenção do apóstolo, porque ele via, né? Um homem cuidando de três crianças ali, né? Correndo ali, cuidando... Diferente do habitual, né? É, para que ela realmente participasse do congresso, né? Mas agora respondendo a sua pergunta, né? Então, assim, essa relação para nós sempre foi muito tranquila, porque assim, eu... Eu sempre tive um conhecimento do dom que ela tinha, o dom de mestre. Então, eu jamais criei nenhum obstáculo para que ela desenvolvesse o chamado dela, né? Para mim era uma coisa muito tranquila, né? E assim, nós somos casados 38 anos, graças a Deus. Tivemos um casamento muito próximo da perfeição. E assim, quando Deus é o cabeça, né? E eu jamais deixei de ser o cabeça da família, né? E... Mas assim, espiritualmente, eu também jamais deixei de deixar, né? Que ela realmente aflorasse os dons e todo o chamado que ela tinha. Que era indegável, né? Indegável. Então, quem sou eu para poder interromper ou criar um obstáculo a isso, né? Mas isso é muita maturidade, né, bispo? Sim, sim. Porque eu vejo que às vezes, infelizmente, né? Uma pequena ascensão, às vezes, se o homem não sabe o seu papel, o seu lugar, ele pode matar ministerialmente, né? Sem dúvida. Todo o potencial da sua esposa, né? E a gente sempre viu a bispa, mas o bispo sempre dando suporte, né? Seja ele financeiro, né? Trabalhando para que ela pudesse, né? Exercer o ministério dela, deixar a carreira dela para exercer o ministério, né? Como base ao lado da família. Então, a gente sempre que viu... A gente sempre tem uma frase que as pessoas costumam dizer assim, sempre por trás de um grande homem tem uma grande mulher. E é verdade, é fato. Sim. Mas também é importante falar, né? Que por trás de uma grande mulher há necessidade de ter um homem também com essa nobreza, né? Sem dúvida. Para poder dar todo esse suporte. Sem dúvida. Que entenda e que permita, né? Que realmente o chamado de Deus se manifeste. Se manifeste. Então, para nós, foi uma relação muito tranquila. Mas é aquilo que a palavra de Deus diz, né, Cal? Quando Deus é soberano, então as coisas se organizam de uma maneira natural, né? Então, foi sempre uma relação muito tranquila, né? Ela sempre respeitei o chamado dela. Ela realmente foi a boca de Deus, vamos dizer assim, a pessoa que Deus usou. E eu sempre dando uma cobertura, né? E fazendo a parte que o homem tem que fazer, né? Dando a cara para bater e sendo realmente o líder da casa. E da parte da bispa, assim, pelo fato de ser mulher, a relevância. Porque a bispa Solange, ela era, o que a gente conhece no particular, é uma pessoa extremamente amável. Agora, ela sempre foi muito firme com as convicções com que ela acreditava. Muito intensa. Muito intensa. É o famoso, assim, no bom sentido, não leva desaforo para casa, não. Se ela tivesse que falar a palavra, doa quem doer, ela sempre falou. Sim. Essa característica dela. Isso trouxe em algum momento problema para ela, assim, de homens, outros ministérios, de falar, de não aceitar, de não acatar a autoridade dela. Sim. Sofreram com isso? Por exemplo, assim, depois aí a igreja, nós, quando a gente voltou do Rio de Janeiro, realmente cortadíssimos pela graça, e a gente falou, não, é essa palavra que a gente quer, não tem mais volta. Só que o pastor, na época, ele realmente... Decaiu. Decaiu. Como diria no bom português, espanou. Espanou. Como diria no português polido, ele espanou. Mas não era bem aquilo que ele queria, porque ele sentiu que ele deixou de ser a pessoa principal. E eu acho também que ele sofreu uma pressão por conta de muitas pessoas que custeavam a igreja também na época, né? Sim, que era uma palavra diferente, né? Porque quando ele... Ao apresentar a graça, algumas pessoas também dentro da igreja não concordaram muito, né? Sim. E aí ele também ia deixar de ser a figura principal do cristianismo para... Sim. Sempre tem ali o orgulho, né? A vaidade. A vaidade humana, né? E assim, a gente ficou realmente apaixonado por essa palavra, né? Pela graça de Deus, porque a gente não tinha ouvido até então de predestinação, de falsidade de livre-abílto, né? A gente ia ouvir aquelas pregações, aqueles estudos, e eu conferi e falei... Puxa, mas ele tá aqui, mas ninguém nunca nos ensinou, nunca foi pregado isso. E eu falei, não, é isso que a gente quer, né? E aí como ele decaiu da graça, e a gente chegou... E fora outros desbantos que a gente viu, infelizmente, a gente decidiu que a gente ia congregar no Rio de Janeiro. Ele falou, não, nós não vamos ficar mais aqui, nessa igreja, porque não é o alimento que a gente quer, não está pregando a palavra que realmente eu quero para a minha família, para os meus filhos. E a gente decidiu sair da igreja. Então fomos, comunicamos ao pastor, falaram, realmente nós queremos a graça de Deus, mas vocês vão para onde? Não, nós vamos congregar no Rio de Janeiro, a gente vai uma vez por mês, na ceia, e assim. E várias pessoas ao mesmo tempo fizeram, sem conversar, fizeram a mesma coisa. Sim, inclusive os nossos familiares, os irmãos da Solange também decidiram, e assim, foram decisões separadas. Ninguém influenciou ninguém, todo mundo sentiu aquela direção de Deus. E a gente foi, nos propusemos, aí uma vez por mês, no Rio de Janeiro, só que nesse mesmo tempo, o apóstolo veio para São Paulo fazer estudos. Que era a mãe do meu ex-sócio. Sim, aí você conhece a minha história. Então, naquela época o apóstolo vinha para São Paulo. Lá na Duque de Caxias. Nós alugamos um hotel na Duque de Caxias, que falaram para ele que era um hotel nobre, numa região nobre. A gente sabe que não é, né? E assim, então ele vinha às quintas-feiras, por esse motivo que o nosso culto são às quintas-feiras. Então ele vinha às quintas-feiras e reuniu um grupo no hotel. E quem era esse grupo? Eram aquelas mulheres que foram para um congresso no Rio de Janeiro. A base, né? E nós, que também fomos. E vocês, né? Os descendentes. Os descendentes da nossa... Preciosa que era, carioca. Nossa preciosa carioca. Então, assim, e aí, aquilo, né? Esse conhecimento foi sendo sedimentado de uma maneira muito forte, né? No nosso espírito. E aí o apóstolo veio algumas semanas, não sei quantas, né? É, foi várias, diversas vezes. Só que aí teve uma decepção, né? Sim, sim, sim. Falei com o Fê aqui, né? Na live com o bispo Fê. Tinha uma pessoa que realmente... Ele assumiu, mas não era, né? Ele assumiu, mas não era, né? Não era acontecido, né? Isso teria sido uma tragédia. E aí eu me lembro que o apóstolo falou, não, eu não venho mais para São Paulo. E ele recomendou que nós fizéssemos uma reunião em casa, né? Ele sugeriu. Um estudo. Né? A bispo, uma vez que realmente tem o dom na palavra, então agora conhecendo a graça de Deus, sugiro que vocês façam. Vocês poderiam fazer uma reunião na casa de vocês? Podemos, sim. Só que aí nós falamos, apóstolo, mas assim, a maioria das mulheres em São Paulo também trabalham fora. Então, se fizer uma reunião à tarde, não vai dar muito imbope. E se a gente fizer uma reunião à noite e também abrir para os homens? Se vocês acham que é melhor, então a gente fez assim. Então a gente... E era na sala da sua casa. Na sala da minha casa. Isso, fala isso. Porque eu lembro que a gente chegava... Você foi lá. Ufa, vi diversas vezes. Chegava no prédio, tinha que anunciar. Gente chegando o tempo todo. Acho que vocês... Recém... A gente tinha mudado recentemente. Para aquele prédio. Sim, exatamente. A recordação que eu tenho... Cheguei a jogar bola ali algumas vezes contigo. Tinha umas quadras lá embaixo. Quadra de tênis. Era uma hora da ser boa. E a gente ia e lotava o apartamento. Sim, nós chamamos a colocar mais de 50 pessoas. 50 pessoas na sala do apartamento. E eu me lembro... Meu Deus. Que, por exemplo, era um prédio. Então você sabe como é que funciona o condomínio. Você não pode fazer barulho. E a gente cantava louvor. Cantava louvor. Levava instrumento. Teclado. Nunca houve um reclado. Reclamação? Nunca houve uma reclamação. Inclusive o zelador da época, ele nos ajudava. Ele levava as cadeiras. Porque a gente não tinha cadeira para colocar todo mundo. Então ele levava as cadeiras pelo elevador. Montava ali tudo certinho. Nos ajudava bastante. Só Deus. Só Deus. Só Deus. E aí o que aconteceu? O grupo cresceu. A gente chegou a colocar mais de 50 pessoas. E aí o grupo... Não, nós temos que alugar um local. Alugar um local. Alugar um local. É, nós fomos para a casa da Tia Lu. Para a casa da Tia Lu. Sim, boa, boa, boa. Para a garagem. Para a garagem. Na minha casa era as quinta-feiras. Na sala do piano. Domingo na casa dela. Domingo na casa da Tia Lu. 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 Eles pediam um fiador que tivesse duas escrituras. Não uma só. E nós não tínhamos do grupo ninguém. Eu tinha o meu apartamento. Que ainda estava em... Financiamento. Financiamento. E nós... A bispa viu. Na verdade foi ela que viu o imóvel da rua Cubatão. Na Cubatão. Achei um local. Ela estava orando na nossa varanda. E Deus mostrou para ela. Ela pegou o jornal. Na época eu assinava o estadão. O caderno. E ela pegou ali. E achou esse local. E a gente... Falou. Vamos conversar. E aí eu me lembro que a bispa Silmara sugeriu. Quando eu fui conversar com o proprietário. Que era o doutor Clóvis Maluf. Que era irmão do... Primo. Primo do Paulo. Que era o prefeito, governador. Sei lá. Na época de São Paulo. E eu fui falar com ele. E expliquei para ele. Nós não temos uma pessoa que tenha... Registro de duas propriedades. No nosso grupo. E a gente poderia fazer um seguro fiança. Alguma coisa assim. Aí eu lembro que na conversa com ele. Ele falou. Você poderia pagar um... Não. A gente propôs a ele pagar um aluguel antecipado. Eu posso pagar um aluguel antecipado. E ele falou. E você poderia vir aqui todos os meses. Me trazer um cheque. Na época era cheque. Trazer o cheque. Eu falei. Posso. Isso eu posso. Então tá bom. Eu gostei de você. Eu vou alugar. Alugar é Deus inclinando. Você vê que Deus inclinando o coração dele. E quem vê hoje o nosso ministério, bispo. Sim. Chega ali e vê a estrutura hoje que a igreja tem. Eu não vejo que nós começamos do zero. Do zero. Porque assim. Eu me lembro. A gente chegando. Chegava. Tinha que se identificar na portaria do prédio. Chegando gente. Sobe elevador. Põe uns 50 pessoas. Às vezes tinha que ficar em pé. A criançada no quarto das crianças. Sim. Empurrava a criançada para lá. Porque quem tinha filho tinha que levar. Sem dúvida. E tudo aquilo. Bispo. Em algum momento. Vocês acharam que ia se tornar o que se tornou hoje? Não. Não. Tanto que naquela época. Quando a gente alugou o primeiro imóvel. Que era a rua Cubatão. Eu me lembro que a cada ano. A gente pensava assim. Será que a gente vai conseguir pagar. Pagar. Mais um mês. Mais um ano. A gente tinha sempre aquela inquietação. Aquela inquietação. Mas graças a Deus o grupo cresceu. A gente ficou ali acho que dois anos. Foi. E encheu o local. E aí a gente foi para o nosso segundo endereço. No corredorzinho do fundo. A gente era a nossa cantina. Menor que esse estúdio aqui. Era pequenininho. Pequenininho. A gente ali coube no máximo acho que umas 150 pessoas. Eu acho que era isso. Que era um sobrado. Bem apertado. Era um sobrado. Isso. E aí a gente foi para o aeroporto. Para o aeroporto. Para a Renascença. Porque a Bispa Silmara morava ali perto. E ela via ali. Ela trouxe para a gente. Tem um local ali. Já é uma igreja. Que está ali. Tinha uma placa de alugas. Vamos ver. Vamos lá. Eu lembro quando a gente foi ver. Era um local assim muito maior. Nossa. Mas é muito grande. Para nós. Era gigantesco. A gente olhou. Foi uma noite. Olhava assim da porta. Punha as cadeirinhas assim na frente. Sim. 100 pessoas ali. Sumia ali dentro. Desaparecia. Exatamente. E ali a gente chegou a ter 400 pessoas. Que era um local muito maior do que o que a gente tinha na Cubatão. É. Muito maior. Muito superior. A gente sempre viu a mão de Deus conduzindo. Conduzindo tudo. E voltando a sua pergunta. A gente sempre tinha aquela inquietação. Que vai ser. Será que a gente vai continuar? Vamos continuar tendo recurso financeiro para pagar? Parece que é uma. No início parece que é uma aventura. Sim. De uma caminhada de 5, 6, 7. Mas depois a gente vê que não. É plano de Deus. Não dá para voltar atrás, né bispo? Não, não. E a gente não imaginava que a gente fosse ter essa expressão que a gente tem hoje, né? Graças a Deus quem chega hoje vê aquela igreja ali ainda grande. Não imagina, né? A história por trás. Tudo bonitinho. Tudo funcionando. Pensa que sempre foi assim. Não. A gente começou do zero. Isso é tão importante, né? Dentro do nosso ministério e em todos os outros ministérios, né bispo? Para as pessoas entenderem que a gente não pode subestimar os pequenos começos, né? Jamais. O início. E quando Deus está à frente, a gente percebe que assim, se você é correto com Deus, você tem a integridade com Deus naquilo que você está fazendo, o fruto ele é inevitável, né? É o que a gente viu na igreja de São Paulo. Com certeza. Ao longo de todos esses anos. Sem dúvida. E esse nosso relacionamento com o apóstolo Miguel Andes foi uma coisa de Deus realmente. Hoje, eu posso dizer que nós somos amigos, né? Uma família, né? Além de ser o apóstolo do nosso ministério, o bispo primário juntamente com a bispa Rosana, a gente é amigo, tem uma relação de amizade. E assim, é uma coisa de Deus realmente, né? Porque a gente não nos conhecíamos, né? E de repente aconteceu tudo isso. E você vê a obra de Deus sendo feita, né? Tijolinho por tijolinho. Verdade. Sendo construída. E eu acho que assim, né? A gente tem que ser muito claro também com essas coisas, porque... Às vezes a gente olha e fala, ah, a igreja deu certo. Mas eu acho que as coisas dão certo quando a gente tem uma liderança que realmente ela tem o temor de Deus, ela tem a visão e submetida à soberania de Deus e à sua liderança. Sim. Porque o que eu vi, bispo, ao longo de acompanhar a vida de vocês, ao longo desses últimos, pelo menos, 30 anos, sempre vi essa submissão, né? E o bispo falando aqui que isso vem desde muito antes, né? Graças a Deus. E aí, o que eu percebo? Lá atrás, né? Quando várias igrejas se abriram e todo o apóstolo disse, olha, não dá, é muita confusão, é muito problema. Então, cada um segue a sua vida e eu lembro o posicionamento de vocês. Não abrimos mão de estar... Foram para o Rio de Janeiro e voltaram e dissemos, ó, sempre reportando para nós na igreja. Sim, sim, sim. Estivemos lá no Rio de Janeiro, conversamos com o apóstolo. Lembra disso, bispo? Lembro, lembro, sim, porque houve uma série de problemas com as igrejas na época e o apóstolo, não, vamos terminar com as igrejas, vai ficar só a igreja do Rio. E a gente foi lutar, não, nós, imagina, nós não queremos deixar de nos reportar, ainda que espiritualmente falando, ao Rio de Janeiro. Exato. E fomos, conversamos com ele e ele disse, tá bom, então, se é isso que vocês querem, vamos continuar, São Paulo continua, então, ligado ao Rio de Janeiro. Então, porque era uma coisa tão de Deus que a gente falou, puxa vida, nós vamos brigar por isso, nós precisamos desse oxigênio, né? E sempre, e sempre, a gente fala isso, né? Sempre submetidos a Deus, né? Sim, graças a Deus. Submetidos à autoridade do nosso apóstolo e a gente vê o resultado. Agora, eu queria falar uma coisa aqui, bispo, que eu lembro quando você esteve nos Estados Unidos, o bispo já contou isso em outras ocasiões, eu queria que o bispo falasse um pouquinho. E, de repente, você vai para os Estados Unidos, não sei se foi em Las Vegas, onde foi, vocês viram um evento, um show extraordinário, aí vocês voltam para o Brasil e falam, eu não recebo menos que isso na igreja, porque se eles fazem isso para o mundo, por que nós não vamos fazer para Deus? E aí a gente vê hoje a Igreja Cristo Vive em São Paulo, uma referência dentro do nosso ministério, o apóstolo já falou isso, né? Uma referência dentro do nosso ministério, mas hoje eu vejo que a Igreja Cristo Vive em São Paulo, ela não se torna apenas uma referência dentro do nosso ministério, ela se torna uma referência no estado de São Paulo, né? Entre outras igrejas. E como foi isso, bispo? Assim, né, Calma, na verdade, nessa minha vida secular, eu trabalhei em três multinacionais americanas, e graças a Deus o Senhor me possibilitou a oportunidade de viajar, de conhecer vários países, viajei muitas vezes para os Estados Unidos, porque todas as sedes dessas três empresas eram no Rio de Janeiro, e tudo aquilo que eu via, então participei muito de congressos, de feiras, de eventos, né, do mundo secular, e quando eu via aquilo de bom, de melhor que tinha nas feiras, naquelas exposições, eu falava, puxa vida, eu quero estudar na igreja, né, e às vezes a gente chegava e a gente tinha recursos pequenos na igreja, e eu falava, puxa vida, né, a gente precisaria, se o mundo faz isso, a gente precisa ter essa qualidade, né, para levar também a mensagem da graça de Deus, né, isso sempre falou muito forte ao meu coração. Então, tudo que a gente via, né, lá em Las Vegas, a gente foi várias vezes, Nova York, né, a gente sempre pensava juntamente com a bispinha, falava, puxa vida, nós precisamos levar, né, assistir às vezes peças de teatro na Brother, né, e a gente via aquilo de melhor, nós queríamos o melhor também. Essa visão é... Sempre tivemos essa paixão, né, no coração. Porque a gente vê o oposto, parece que dentro da igreja evangélica, o que a gente sempre, assim, parece que para Deus tudo serve, e eu sempre vi em vocês o oposto disso, né. Sim, sim, sim. Uma expressão muito usada no Brasil é a tal da gambiarra, vamos fazer uma gambiarra, e a igreja de São Paulo nunca fez nada na base da gambiarra, era sempre com excelência, sempre o melhor com o que tinha, mas dentro do que tinha, sempre o melhor, né. Com todas as limitações, mas sempre o melhor, né. Sim, a gente sempre prezou isso, e eu glorifico a Deus, porque os meus filhos também estão nessa vibe. Exato, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Nós vamos falar, então assim, esse legado, né, isso tem sido passado, e assim, para nós, para mim, é muito claro, nós não somos eternos, né, e a gente até aprendeu a lidar com essa não imortalidade agora com o recolhimento da bispinha, porque eu falo honestamente, jamais tinha pensado que um dia ela fosse morrer antes de mim, fosse ser chamada antes de mim, e de repente a gente foi obrigado a... A se reinventar, não é um bispo? Como que... A gente teve a obrigatoriedade de seguir a vida, né, e agora, o que a gente tem que fazer? Vamos fechar a igreja? Não, a obra é de Deus, né, e Deus realmente continua a ser soberano nas nossas vidas, né. Como igreja, assim, né, acho que é uma curiosidade de muitas pessoas, quando a gente fala, é, o bispo Rai, o bispo Rai, a gente tem visto o bispo Rai forte, a gente tem visto o bispo Rai ali, é, é, como sempre fez, ombriando a esposa, eu vejo hoje, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ombriando essa passagem de bastão, dando todo o suporte que é fundamental pra que não apenas o bispo Fernando e a bispa Cindy, mas também o bispo Nath, né, e a bispa Renata, dê continuidade a esse grande legado, mas assim, o bispo Rai, a gente tem visto, mas e o Rai? Como ele se reinventou, como ele tem se reinventado, como tem sido pro... o Rai, não o Rai bispo, mas o Rai no dia a dia, o Rai que era dentro de casa, o Rai e aço, como é pro Rai hoje? É, então assim, a bispinha ficou 51 dias internada, né, antes de ser recolhida pelo Senhor, e quanto aconteceu, é... o que aconteceu? Eu falei, agora, eu tenho que lidar com essa situação, eu não posso me fraquejar, né, eu tenho que ser forte, eu tenho uma representatividade na igreja, o ministério precisa continuar, né, e eu não posso jogar a toalha, né, então o que que eu posso, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que continuar, né, a obra do Senhor, e Ele vai me dar condição pra que eu continue, então, humanamente falando, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso preencher o meu tempo, o meu espaço, né, então eu falei, eu vou... eu tinha dois projetos, né, um projeto era o projeto musical, que tava congelado, vamos dizer assim, né, como eu falei, eu, né, participei de uma banda em Minas Gerais, e fiquei um tempo grande sem tocar instrumento, falei, não, eu vou voltar, e agora qual é o propósito? Eu vou tocar hinos, né, não vou tocar mais música secular, e vou sempre tocar hinos com uma roupagem nova, e... então quero retomar o estudo de trombone, né, e aí comprei um instrumento, que eu tinha um que tava meio cansadinho, antiguinho, que era o que eu tinha... Não era do seu pai, não? É que eu ganhei do meu pai, a 40... Mas mantém ele ainda! Mantém ele ainda, a relíquia, né? Por favor! Então, tá guardadinho, comprei um outro trombone importado, né, um Eagle, e muito bom, que tem assim um timbre muito bonito, inclusive ontem tava com o Fabinho lá, né, o Fabinho, meu coach, né, meu arranjador, e a gente tava falando exatamente do timbre do instrumento, que é muito bom, e falei, então vou retomar esse projeto, e outro vou dedicar à atividade física, né, que eu sempre gostei, né, e eu preciso preencher o meu tempo, né, então eu contratei uma assessoria, então hoje, né, eu faço treinamento físico diários, né, com exceção de domingo, então segunda, quarta e sexta eu corro, lá no Ipiranga, que você conhece muito bem, conhece, vem no museu, no museu, a gente acompanha, me dá uma saudade, ali foi meu quintal muitos anos, viu, tem uma história ali, viu. É, né, e aí, e as terças e quintas, eu faço musculação na academia do prédio, então assim, de segunda a sexta, e sábado eu faço treinos longos, no Ibirapuera, ou na cidade universitária, então assim, eu tenho muito prazer nisso, eu gosto, né, hoje virou um lifestyle da minha vida, né, o dia que eu não faço atividade, eu sinto falta, pelo menos eu faço flexões no meu quarto, né, e se eu não consegui ir na academia, eu não consegui correr, então assim, já tá integrado no meu dia a dia, e foi uma maneira, respondendo a sua pergunta, que eu achei de preencher o espaço, que eu não posso ficar aqui agora, chorando ao leite derramado, Deus realmente continua a ser soberano, se Ele decidiu, né, graças a Deus nós temos o conhecimento, né, daquilo que a palavra de Deus diz lá, na epístola do apóstolo Paulo aos corintios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, então, com esse conhecimento, eu sei que a bispinha tá no melhor lugar, ela tá tendo acesso, e tá vendo coisas, né, como diz a palavra, que nós não temos noção, do que é inefáveis, então assim, isso traz paz ao meu coração, logicamente, saudade existe, né, foram 38 anos de uma convivência diária, de um casamento, graças a Deus, muito bem sucedido, e, então, a maneira que eu achei, foi assim, eu tenho que preencher esse espaço, continuo com a igreja, com o ministério, com a parte administrativa, agora eu tenho que dar suporte, ao bispo Fernando, à bispa Cindy, que são as pessoas que estão administrando o altar, que são os pregadores titulares, que estão substituindo a bispinha, mas eu preciso continuar a dar o mesmo suporte que eu dei para ela, né, e, assim, gostaria de falar, aproveitando a oportunidade, porque a nossa relação, minha com a bispinha, sempre foi, assim, uma cumplicidade divina, né, a gente sempre administrou muito bem, eu na parte administrativa, né, ela na parte espiritual, e, assim, todas as decisões, sempre, houve, uma, uma concordância, jamais, eu decidi uma coisa, que ela não concordava, e vice-versa, e quando houve, né, temporária, a gente, vamos esperar, então, que Deus fale, né, da mesma forma, aos dois corações, e, assim, e sempre foi, assim, de uma maneira tranquila, que eu creio que seja assim também, creio não, tenho absoluta certeza que é com você também, com a bispa Ione, está ali, temos essa mesma conexão, né, então, isso é muito gostoso, é muito natural, né, e isso só pode ser uma coisa de Deus, realmente, né, porque aos olhos humanos, é difícil, né, duas pessoas terem o mesmo pensamento, a mesma concordância. Mas a gente vê, bispo, que quando você fala, desde lá de trás, né, o relacionamento de vocês, da forma que começa, da maneira com que Deus, é, trabalhou, através da vida de vocês, nessa junção, né, sempre esse respeito, a gente sempre acompanhou isso, né, ela, é, mesmo como pregadora, ali como anjo da igreja, mas a submissão dela, a você como cabeça, dentro do lar, é assim, a gente sempre, sempre acompanhou isso, e achou isso muito bonito, é um exemplo que a gente trouxe para as nossas vidas, né, e eu fui criado sem o meu pai, e eu me recordo, que sempre olhava para a sua vida, eu falava assim, olha, eu quero ser como o bispo Rai, o que o bispo Rai faria no momento como esse, qual a decisão que ele tomaria, tamanho exemplo, né, que você sempre foi para as nossas vidas, dentro do nosso ministério, e igualmente com a bispa, né, e assim, e hoje, eu vejo todo o suporte que você deu à bispa Solange, e nessa passagem de bastão, mais uma vez, mais uma vez, eu vejo a sua vida nos surpreendendo, né, dessa mesma forma com o bispo Fê, dando esse mesmo suporte para ele, isso é maravilhoso, e uma coisa que eu queria falar aqui para o pessoal na live, que um dia, eu estava em casa, falei assim, nossa, eu queria falar com o bispo, eu queria falar com o bispo, porque eu estava tão arrebentado assim, emocionalmente, com a perca da nossa bispa, eu falo perca, mas não é uma perca, né, é o retorno dela para casa, perca do convívio, né, diário, que é essa coisa gostosa, embora não a visse diariamente, mas era uma conexão, muito forte, muito forte, e aí, eu lembro que um dia eu liguei para o bispo, falei, para saber como o bispo estava, e se cumpriu, eu liguei para consolar, e fui consolar, e aí eu desliguei, aí liguei para a bispo, eu estava sozinho, eu liguei para ela, e falei assim, bem, eu liguei para o bispo Raio, para consolar ele, mas eu comecei a chorar, e foi ele que me consolou, então assim, a gente vê essa força de Deus, na sua vida, só Deus, porque 38 anos, como você falou, de um casamento, você falou assim, beirando a perfeição, para nós de fora, a gente viu o casamento perfeito, antigamente na década de 80, chamava-se o casal 20, 10 de um lado, 10 do outro, então vocês para nós, sempre foi esse casal, modelo, referência, na nossa vida, e eu sei que não é, mas só realmente a força de Deus, no momento como esse, só Deus, só Deus realmente para consolar, e para suportar, mas eu acho assim, que é uma oportunidade, que Deus dá também, para que a gente testemunhe, porque às vezes é fácil você falar, Deus é soberano, Deus é soberano, mas quando Deus recolhe o seu cônjuge, será que você vai continuar, a dizer que Deus é soberano, e graças a Deus, eu continuo com esse sentimento, e continuo a declarar, que Deus realmente é o soberano Senhor, das nossas vidas, e quando você vai para a Bíblia Sagrada, para o padrão, para a estrutura bíblica, você entende, porque realmente nós não somos, imortais, todos nós vamos um dia, nós não vamos morrer, vamos para ter idade, mas vamos deixar aqui, esse plano, essa vida, esse local, então nós temos que aprender, a lidar com isso, e eu acho que, na verdade, a gente jamais, falou sobre isso, e agora, nesse contexto, inclusive falando, do nosso ministério, eu acho que foi, uma maneira, que Deus usou, para chamar a atenção, porque nós não somos, imortais, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos, para a eternidade, e nós temos que ver isso, como o apóstolo Paulo diz, o viver, só em Cristo, o morrer é lucro, é verdade, então, nós temos que ter, essa clareza, que a gente vai, isso vai acontecer, comigo, com você, você sabe, bispo, que assim, eu tenho, diversas, reflexões, que eu faço, em cima disso, eu sempre vi, assim, vocês, muito intensos, na obra, na obra, intensos, na obra, a obra, a família, inserida na obra, viveram e respiraram, vivem e respiram, até os dias de hoje, a obra de Deus, era uma coisa, para nós, inimaginável, a nossa bispa, voltar para casa, para nós, como eu falei aqui, na live com o bispo Fê, tão rápido, porque para nós, aqui, ela tinha, não precisaria ser muito tempo, não, mas mais uns 50 anos dela aqui, a gente estaria, mas enfim, Deus, Deus é soberano, e o que eu percebo, houve a passagem de bastão, como o bispo Fernando falou aqui, realmente, há uma mudança, em termos, né, de, na administração, em algumas coisas, o comportamento dele, ele falou muito bem, que assim, não espere que eu seja, a minha mãe, Deus me dotou, com outras características, para dar continuidade, eu até citei aqui, o exemplo de Moisés e Josué, né, Moisés era de um jeito, Josué era de outro, então assim, mas a obra é a mesma, a obra é a mesma, e o que eu percebo, é que isso na família de vocês, não mudou, graças a Deus, isso não mudou, não houve nenhum momento assim, de questionamento, porque talvez tem alguém, que possa ter questionado, né, poxa, mas como pode, a bispa Solange, talvez alguém, por não entender, a soberania de Deus, possa ter questionado, mas não é possível, o que aconteceu, mas eu vejo que isso dentro da sua família, não estou dizendo da dor, porque eu sei da dor, eu como filho na fé, inevitável, confesso que tem horas que eu choro, tem horas que eu sinto muitas saudades, eu tenho áudios que ela me mandava, exatamente falando, você sabe disso, meu filho, você é da minha família, você é meu filho, às vezes eu ouço, e aquilo me toca muito, eu choro, né, confesso, isso não tem um problema nenhum com isso, porque é a saudade da convivência de alguém que eu amo, mas hoje não convivo fisicamente, né, porque ela, mas está no coração, então, e o que eu percebo assim, que não houve mudança nesse sentido, não da dor, não da tristeza, né, porque isso é inevitável, mas o posicionamento, mais uma vez, eu vejo Deus surpreendendo, né, através da vida de vocês, salve de Deus, e por exemplo, você vê no meu caso, né, por exemplo assim, a gente viajou muito, temos muitas fotos, né, e eu sempre gostei de ter, a gente tem um display em casa, que ficam passando as fotos 24 horas, né, então tem foto nossa, né, em várias situações, em vários momentos, vários locais, e a gente está sempre vendo aquilo, né, então eu estou constantemente em contato, né, com as coisas dela, então assim, a saudade existe, né, mas só realmente em Deus, só em Deus para você ter tranquilidade, para entender, né, que ela está no melhor lugar, e que um dia vamos estar todos juntos, né, juntamente com os anjos, louvando ao Senhor, né, contemplando face a face, né, assim, é o que mais nos conforta, né, nós temos que pensar nisso, entender isso, e saber, né, que a continuidade agora está chegando aí, né, a família está crescendo, né, a Beatriz chegando, e assim, é óbvio que a gente gostaria, eu sinto isso muito que acontece, que eu falo em casa, da minha mãe, eu falo, poxa, eu queria que a minha mãe visse o Gabriel, as coisas que o Gabriel fala, que ele faz, e é óbvio que a gente tem a saudade, até do que não viveu, do que a gente gostaria que vivesse, né, e aí estão chegando os netos, mas eu acho que, eu vejo às vezes o bispo ali com o Lourenço, com a Chiara, logo, com a Beatriz, então assim, isso também é uma forma de honrar, né, a vida e o legado, que também é extensivo a tudo isso, né, sem dúvida, sem dúvida, então, Cal, no nosso, na nossa humanidade, logicamente você fala assim, puxa, a vida seria bom, que ela estivesse junto, né, mas aí a gente vai para a Bíblia, se ela está num plano superior, muito superior, vendo coisas melhores, né, que o Senhor fala que são melhores, então, isso traz paz. É a nossa humanidade, né, que às vezes não aceita, exatamente, é importante para quem está nesse bate-papo com a gente agora, entender isso, né, que a soberania de Deus, e que nós estamos aqui, na verdade, é de passagem, né, bispo, porque aqui na verdade é uma passagem, a gente se agarra como se aqui fosse o eterno, aqui não é o eterno, aqui é onde nós desfrutamos de um corpo, né, por um tempo, mas com o propósito de fazermos o que Deus nos chamou para fazer e voltarmos para casa, né. E na verdade, né, Cal, eu acho que até é uma parte de egoísmo da nossa parte, né, porque a gente quer que as coisas aconteçam da maneira que a gente acha que deveriam ser. É verdade. O que a gente quer na nossa carne, na nossa humanidade? Que nós fiquemos aqui, sei lá, 100, 200, 300, 400. É um pouquinho de egoísmo nosso, né. Mas não é isso, né, a palavra de Deus diz que tudo tem um tempo determinado embaixo do céu, o tempo é dele, né, o crônus, é ele que decide. É verdade. Então, a gente tem que realmente dizer amém, Senhor. E glorificar Deus, né, bispo, por tudo que foi vivido, né, por tudo que foi experimentado, pelas coisas, né. Sem dúvida. E a felicidade maior de você ver a continuidade da obra. Isso é fantástico. Que poderia acontecer o quê? Agora acabou a igreja, acabou o ministério? Não. Então aí, a segunda geração está aí, bispo Fê, bispo Cine, bispo Nath, né, bispo Renata, bispo Natal. E é Deus falando pra nós também, assim, ninguém é insubstituível. Exato, a obra do Senhor. A obra dele. A gente tem que enxergar isso, tem que viver isso, né. Isso tira um pouco da vaidade, viu, bispo? Porque às vezes algumas pessoas pensam que são insubstituíveis. Insubstituíveis. E um dia eu falei numa das pregações, eu falei, olha, eu nunca imaginei, realmente assim, nós não temos a nossa bispa aqui com a gente, dessa, tão rápido como eu costumo dizer, que não foi, Deus é soberano. E me faz também entender pra mim a vida, pra vida, porque assim, nenhum de nós somos insubstituíveis. Nós estamos vivendo o que Deus nos colocou pra viver e pronto. É assim que a candeia se apagar, outra se acende, né. E Deus dá continuidade porque a obra é dele. Assim foi com Moisés, com Josué e com tantos outros que Deus vem ao longo de todos esses anos, né, veio trabalhando, trazendo pra que a graça de Deus chegasse até nós. Sem dúvida. E aí a gente pudesse dar continuidade. Amém. Muito bom. Graças a Deus. Eu louvo a Deus e o bispo. Olha, muito obrigado. Não sei quanto tempo nós estamos aqui já nesse bate-papo. Alguém sabe dizer pra mim? Bispa Ione. Uma hora e quinze? Só? Foi rápido. E assim, tem umas curiosidades? Eu acredito que tem um monte de gente colocando um monte de coisa aí que eu não vou nem ler. Porque tem um monte de gente fazendo um monte de perguntas que vamos deixar pra próxima live, né, bispo? Tá certo. Nosso próximo bate-papo. Isso que vocês estão perguntando agora aí vai ficar pro próximo bate-papo. Mas, bispo, alguma coisa assim que você gostaria de salientar, de falar um conselho pro pessoal que tá participando desse bate-papo com a gente? Alguma particularidade? Alguma coisa assim que o bispo acha que é importante compartilhar? É, o que eu acho importante, né, Cal? Eu me lembro que logo após o recolhimento da bispinha e naquele primeiro culto que a gente teve, né, eu pedi, né, eu falei que o que eu gostaria, né, que as pessoas... Bispo, o que a gente pode fazer pra ajudar vocês, né? Aquele sentimento legal de irmandade, né? A gente sabe que vocês estão passando por um momento... o que a gente pode fazer pra ajudá-los nesse momento, né? E eu me lembro que eu falei assim, olha, que vocês realmente pratiquem a palavra de Deus. E eu aproveito a sua oportunidade pra falar isso, né? Porque essa é a chave, né? A palavra diz que nós temos que ser operosos, praticantes da palavra de Deus, né? E quando a gente segue o manual, né, quando a gente segue os direcionamentos da Bíblia Sagrada, as coisas se organizam, né? Tudo é resolvido, né? Até as coisas mais difíceis aos nossos olhos, como passar por um momento de perda de um ente querido, né? Então, o que eu digo, né? Pratiquem a palavra, né? Saiam da teoria. Porque, às vezes, é muito fácil você falar Deus é soberano, Deus é soberano. Mas quando você se vê no olho do furacão, né? Que você realmente continue dando soberania a Deus. É isso, é. Cate, né? Senhor, amém. Ainda que dou na minha carne, ainda que eu me entristeça com essa perda, né? Mas eu estou resignado, né? Eu realmente te dou soberania. Se o Senhor decidiu, essa é a melhor solução para ambos os lados. Amém. Para quem foi e para quem fica. Então, tem que ser assim. É entender a soberania de Deus, né, Bispo? Sem dúvida. Isso é tão maravilhoso. Porque eu acho que, assim, o que nos trouxe até aqui, né? E em perfeita vitória... Graças a Deus. Foi realmente confiar na soberania de Deus, né? Sim. Mas não no aspecto... Ah, eu confio, eu confio, mas quando... Quando é comigo... Não sempre. É, eu confio, mas quando é comigo, não confio tanto. Sim. E não, na verdade, a maior prova da nossa confiança em Deus é no momento da dificuldade ou da diversidade ou quando algo supera, né, a nossa vontade. Sim. É porque a gente fala a oração do Pai Nosso, né, seja feita a tua vontade, mas parece que quando Deus faz a vontade dele, a gente não quer muito, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Senhor, faça a tua vontade, mas que a tua vontade desde que ela seja a minha. Não é isso, né, Bispo? E a palavra fala, né, que o coração do homem pode fazer planos... Mas a resposta... A resposta é do Senhor, né? Então, o Senhor é realmente soberano. Aquilo que o Senhor decidir, está decidido porque a gente sabe que é o melhor, né? Então, pratiquem a palavra de Deus, né? Não saiam da teoria e realmente vão para a prática porque esse é o segredo, né? Esse é o segredo de você se manter forte, se você se manter resistente a toda e qualquer situação que ocorre. Amém. Olha, essa chave aqui que o Bispo está dando é o segredo de um ministério com quase 30 anos em que passou por tudo, né? Sim. Foram provados e aprovados, mas sempre submetidos, né? Acatando a soberania absoluta e total de Deus de forma inquestionável. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. É isso aí, então. Esse é o nosso... O pessoal aqui da equipe está... Eu aprendi o seguinte. O quê? 11 de setembro. Ah, calma, calma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É a colinha. É, não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque a gente estava almoçando com o Bispo Raio e a gente estava conversando e a Bispa está ali. Pergunta para o Bispo Raio. Fala para o Bispo Raio. A gente estava almoçando e a gente achou uma coisa interessante porque no 11 de setembro o Bispo não estava no Brasil. Não. Fala para nós, Bispo, onde você estava. Estava no olho do furacão. No olho do furacão. Sim. Então, você está falando logicamente de 2001, né? 2001, isso. Então, eu estava nos Estados Unidos e eu me lembro que isso foi numa segunda-feira que houve o Setembro 11, né? E no domingo eu estava em Washington visitando ali. Era o final de semana. E nós fomos ali nos pontos turísticos, né? No Casa Branca, no Esbutsonia, que é um grande museu. E foi onde... Foi onde houve também o bombardeio. O bombardeio, né? No Pentágono. No Pentágono. E também em Nova York nas Torres Gêmeas, né? E na segunda-feira a gente tinha uma visita na Estante, que era uma empresa que estava sendo incorporada pelo grupo da empresa que eu trabalhava no momento, que era a Schrader. E a gente ia visitar a Estante para ver qual era a conexão que a gente podia fazer em termos de produtos, de trazer para o Brasil, que eram produtos novos. E eu me lembro quando a gente chegou na Estante, na recepção, tinha uma televisão grande e estava aquele alvoroço, as pessoas, né? Pantagão, 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 mas o que que está acontecendo, né? Então, o Pentágono que tinha sido bombardeado, né? E depois vieram as imagens de Nova York, das Torres Gêmeas. Então, assim, foi uma experiência surreal. Eu estava lá na cidade de Indianápolis, no estado de Indiana. E... Como ficou lá, Bispo? Estados Unidos... Terrível. Tudo parado, telefone... Você imagina, o tumulto. O telefone não funcionava e a gente queria sair dali, né? Saímos da empresa, vamos ver, eu preciso voltar para algum lugar. Fomos no aeroporto e nada, ninguém sabia dar informação que... Que os voos... Os voos todos cancelados, interrompidos e ninguém sabia quando voltaria, né? Não, você tem que vir aqui. Qual foi a decisão que eu tomei? Falei, o meu destino era Chicago. Falei, vou alugar um carro, vou para Chicago e ficar lá no aeroporto, num hotel próximo porque no primeiro voo que liberar para o Brasil eu volto para São Paulo, né? Fiz isso e assim, foi uma experiência muito interessante, muito forte de você ver o sentimento patriótico do americano. Do americano. Porque de... Da cidade de Indianápolis até Chicago, acho que deve dar mais ou menos uns 300, 300, 400 quilômetros. Então você via as pessoas às margens à margem da estrada com bandeiras, América, América... Sentimento de patriotismo. Patriótico, aquela gana, aquela revolta, aquela vontade de realmente protestar contra aquela situação. Então foi assim um sentimento muito bonito de ver. E o Bispo teve com a Bispinha no World Trade Center? Sim, tive antes dele ser bombardeado. Inclusive, nós temos um vídeo que foi feito por ela desde a subida do elevador que eu lembro que a gente ia até o 110. Mas isso está em fita VHS? mas eu converti... Ah, converteu? Eu converti em... Está em DVD. DVD. Está em DVD. Que já está ultrapassado também. Que já está ultrapassado. Daqui a pouco eu vou ter que passar para o digital. Passa para o digital. Mas muito legal. Eu até pretendo dar uma... Porque é muito grande o vídeo. Deve ter mais de uma hora. Porque assim, ela filmou com aquele espírito jornalista que ela tinha. tem que compartilhar essas coisas com a gente. Sim. Pôr um pouquinho na internet para a gente saborear essas coisas também. Então assim, ela fez uma reportagem completa. E lá no último andar tinha um simulador que você passava por toda a cidade de Nova York. Passava no Rio, nos rios, ia na Estátua da Liberdade, no... Como é que chamava lá? Nas próprias Torres Gêmeas. Eles são fantásticos. São mestres. Então assim, era um simulador que ali bem próximo da realidade. Parecia que você estava realmente andando nos táxis, nos barcos, pelos rios, pelas pontes. Então assim, é uma reportagem bastante... É um vídeo histórico. Que ano é isso, Bispo? 2000? O vídeo foi antes. Foi antes. A torre foi derrubada em 2001. Acho que foi em 1978, eu acho. Não, 78? É. 78 ou 98? Não, 98. 78, tá, tá. Não, não, não. Apaga, apaga. Não, dois anos antes. Dois, três anos antes. Dois anos antes. É, dois anos antes. 98, 99, mais ou menos. São coisas que ficam marcadas, né, Bispo? São experiências que realmente uma vez vividas jamais serão esquecidas. Registradas. Eu tenho visto agora aí ultimamente o Bispo fez uma uma maratona do Nexo, né? De leitura da Bíblia. Ah, sim, sim. Foi muito legal. Muito bom. Tem muita gente postando que terminou em seis meses. Termina mesmo, Bispo? Em seis meses? Sim, terminamos. Terminaram em seis meses. Graças a Deus. Nós tínhamos ali mais de 600 pessoas engajadas. Tanto que a gente usou o Telegram, porque o WhatsApp tem limite, né? Tem limitação. Acho que 100 e poucos alguma coisa. E o Telegram é ilimitado. Não, não, não. Pera, 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 pera. 600 pessoas maratonaram junto? Sim, sim. Nem todas, lógico. A maioria terminou. Eu sei que muitos agora, depois, quando o Bispo postou, eu vi que, tipo assim, uma semana depois, 15 dias depois, tinham pessoas... Terminei agora, mas as pessoas... Deve ter gente que até agora continua. Sim, continua e a gente tem incentivado para continuar e as pessoas já estão pedindo um próximo desafio. Que legal. Que a gente já está aí pensando. Que legal. Um devocional. Sim, graças ao devocional também tem sido uma benção. A gente tem tido, assim, feedbacks muito bons, né? Hoje eu recebi muito... É, o poder da... Da decisão. Da decisão. Da decisão. É, decisão. É, muito bom. É, não procrastinar. Então, assim, tem sido momentos muito gratificantes e isso tem me ajudado bastante também, né? Isso faz parte de todo esse processo também, né, bispo? Sim. Para que você possa também estar preenchendo esse momento. Sem dúvida. Eu creio que... É óbvio que nada substitui, mas a gente precisa... Eu acho que o bispo deixou uma mensagem aqui, pelo menos foi a que eu captei. Que independente de qualquer coisa, nós não podemos parar, né? Sim, jamais. A gente... Porque se você para, a sensação que eu tenho é que a gente começa a entrar no estágio de depressão, de desânimo. Exatamente. E não é o que Deus tem para nós, né, bispo? E a gente não pode levar isso... Imagina se eu passo a ser um motivo de preocupação para os meus filhos, para a sua família. Para a igreja. A gente não tem esse direito. Não posso me dar esse direito. Forte isso. Eu tenho que realmente ter forças para... E o Senhor nos dá forças para lutar, para continuar, porque a gente não pode ser obstáculo, empecilho, problemas, né? A palavra é pesada, mas não pode ser pedra de tropeço, né, bispo? Exatamente, exatamente. Então, e o Senhor que nos fortalece, nos capacita, né, e diz a sua palavra que a gente passa pelas aflições, né? É verdade. Com Ele a gente passa, né? A gente não fica nelas, né? As aflições vêm, né? As intempéries vêm, mas com o Senhor... Nós já vencemos. A gente vence e passa por todas as horas. Amém. Que delícia! Amém. Muito bom. Ah, bispo, olha, eu queria de verdade, de coração, te agradecer pelo seu tempo, né? Você abrir mão aí de tantas coisas que a gente sabe da sua agenda também, da sua rotina, abrir mão de tudo isso para nos prestigiar nesse projeto, nesse debate-papo. Mas é um prazer, viu, Cal? Realmente, a gente poder honrar as pessoas que nos são caras, né? Então, vocês... Você é meu filho, Bispa Ione, minha filha, seus filhos são meus netos, né? Os considero assim. Luquinhas, meu afilado também, com a Mel, Ana Laura, Biel. Então, assim, é um prazer a gente poder reservar um tempo. Amém. As nossas agendas são complicadas, como as suas também são. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas sempre tem um espaço para a gente reservar para aqueles que nos são caros, né? Amém. Para aqueles que honram a palavra de Deus, então... Nós temos que honrar, né? Vocês são paradigmas, né? No nosso ministério também. Louva a Deus por vocês estarem juntos conosco, né? Junto com o apóstolo, com a Bispa Rosana, né? Levando a graça de Deus. Enfim, nós temos que ter atenção, ter um espaço... É muito bom, né? Para atender a esses pedidos, né? Esse momento. Sem dúvida. É uma delícia e creio que Deus vai nos proporcionar com certeza. Muitos outros, né? Amém. Outras oportunidades para nós sentarmos aqui nessa mesa e batermos sempre um papo gostoso. Sem dúvida. Amém? Amém. Olha aí, abençoados, esse foi o nosso debate papo cast hoje com meu precioso e amado pai na fé, meu... Deixa eu encostar para cá. Meu bispo. Vai bater uma foto aqui? Amém. Meu irmão. E aí tem umas palavras bonitas que eu não sei dizer. Agora eu tenho que pegar uma cola que tem umas palavras que eu chamo ele, mas é só em off. Então vocês não... Se quiserem estar sabendo... Tem umas... Posso comentar. Põe um comentário aí que eu vou postar em off. Tá bom? Tem um tratamento mais especial, mais específico. Mas é de coração. É de coração, com certeza. Que esse aí eu só falo debaixo dos bastidores. O que foi bem? Ah, o bispo está falando... Ah, não esquece de falar do patrocínio. Quem mandou um abraço para você, bispo, foi Alexandre Petra. O bispo vai estar aí? Eu acho que ele queria ter vindo almoçar com a gente. Mas eu acho que da próxima a gente vai almoçar com ele lá em Praia Grande. Inclusive eu estou devendo uma visita para ele também, porque tem aquele empreendimento. Isso, isso, isso. Que ele colocou o nome da bispo Solange. Da bispo, uma homenagem linda. E eu estou em débito com ele para fazer essa visita. Mas aí você me chama que eu vou junto. Vamos juntos, sim. Porque tem uns restaurantes bons lá e às vezes dependendo de quem ele vai ele leva num outro que é mais em conta. Então se eu for junto eu sei bem onde a gente vai lá. Onde a gente vai comer esse almoço gostoso. E também a AWS Net que tem nos auxiliado aí, patrocinado com essa internet de primeira linha que tem nos atendido também. e todo convidado quando vem aqui ganha uma caneca dessa. Então, você quando estiver sentado aqui de bate-papo comigo vai ganhar uma também que é o oferecimento dos nossos patrocinadores. Então, chegamos ao fim do nosso debate-papo cast e até o nosso próximo debate-papo com você aqui nessa mesa. Até breve. Até breve. Graças e paz. Graças e paz. Graças e paz.